Aqui, nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída, sim, foi nessa casa... Eu vou chamar o mazeio, acho que vou precisar do projeto por cinco minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e especial... Vereador Ita, senhoras e senhores e demais presentes, o nosso boa noite. A Associação Espírita Semente da Boa Nova hoje se regozija porque está a um passo... De que suas atividades torne-se de caráter público, o reconhecimento. E todos os seus voluntários que desempenham esse papel com nenhum sentimento que não seja o altruísmo, hoje estão muito contentes. Somos, sim, uma entidade religiosa, mas o que é a religião se não o formalismo da civilização humana? Em verdade, nós buscamos a religiosidade interior. Religiosidade essa que todos nós, de alguma forma, podemos desempenhar. Seja um médico que, ao atender o seu paciente, procura com todo o zelo e carinho a busca da sua enfermidade. Seja um professor que, ao executar a elaboração das suas tarefas, procura fazer da melhor forma possível para que seus alunos tenham um melhor conhecimento. Seja um gari que, ao recolher o lixo das ruas, tem como objetivo uma melhoria da ecologia do planeta. Seja os políticos que, através das suas decisões, sejam sempre de ordem coletiva e não individual. Portanto, é essa religiosidade interior que nós buscamos nas nossas atividades do dia a dia. Sem nenhum outro compromisso a não ser a fraternidade, a não ser a caridade. Poderia aqui desempenhar e relatar inúmeras atividades que executamos ao longo desses tantos anos. Mas o mais importante é que, ao executar essas atividades, visamos tão exclusivamente apenas o bem fraterno. E é isso que o nosso Divino Mestre Jesus pede de todos nós. Nós entregamos cestas básicas a mais de 300 famílias por um período de três meses, podendo ser prorrogados por mais três meses, se houver necessidade. Mas, mais que a entrega do alimento sólido, levamos também o alimento espiritual através de conversas fraternas, apoio moral e tantas outras coisas que tantos nós necessitamos. Entregamos enxovais a gestantes carentes, que no momento mais difícil da vida delas, necessitam de um pequeno mimo, e esses mimos são os nossos enxovais que, de alguma forma, contribuem para que ela tenha o sucesso na educação dos seus filhos. Levamos alimento àqueles que estão nas ruas. Não só o alimento, mas também o apoio moral, o apoio fraternal, e muitas vezes, como já conseguimos, a retirada desses irmãos da rua, e colocado eles em estabelecimento de recuperação. Fazemos atendimentos fraternos, muito semelhantes ao chamado CVV, onde pessoas desesperadas, com depressões profundas, são atendidas por nós, ouvidas com carinho, e muitas vezes é assustado um ato fratricida, em que, eventualmente, se não tivesse um apoio, poderia levar a essa derrocada moral, a qual todos nós abominamos. Enfim, nós estamos aqui, não para a vanglória pessoal, não para a exaltação das nossas virtudes, que declaram ser poucas, mas estamos aqui para contribuir, da mínima forma possível, para o fortalecimento moral, social, de muitas pessoas que jazem na ignorância, que jazem nas ruas, que jazem na drogadição, no alcoolismo, e que não tem uma mão que se estenda para elas. E é esse que é o nosso papel. Muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada pela discussão, que é a palavra para os vereadores. Vereador Bantubi Muita. Senhor presidente, novos colegas, peço o apoio dos nossos para apoiar esse projeto, contarem e aprová-lo. Obrigado. Para restar em votação, os colegas e гораздо aprovam. com o Taras Egito. Viradores Adão Pereira, aprovo. Edelson Fernandes, aprovo. Eugênio Zuberman, aprovo. Júnior J.R., aprovo. Josué de Menor, aprovo. Osmar de Souza, aprovo. Rogério Frediano, aprovo. Silvio Bradão, aprovo. Ita, aprovo. Projeto de Leia 647.21, aprovo. Eugênio Zuberman, aprovo. Está em discussão. Projeto de Leia 647.21, mensagem 0.5. Que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas depois de muitos e muitos passes estudos e água da paciência religar e religuei filosofiquei tomei ciência Aqui, nessa casa de oração Orei, pratiquei o evangelho Eugênio Zuberman, aprovo. Eugênio Zuberman, aprovo. Eugênio Zuberman, aprovo. Eugênio Zuberman, aprovo.